Bem-vindos, meus meninos samurai, a mais um vídeo. Dessa vez eu estou aqui para a... Acho que décima-sexta gameplay explicativa de Yasuo aqui do canal. E tô contra uma Katarina no Midge nesse game daqui. Você se distancia dos minions pra Daga não pegar em você e não tirar sua barreira. Quando ela for se aproximando dos minions, tá ligado? E eu queria pedir pra vocês já mandarem o subscribe aí no meu humilde, humilde canalzinho. Que falta apenas aí 999.750 inscritos pra eu chegar a um milhão. Então me ajuda a alcançar essa meta aí e se inscreve no meu canal. Aí, aí, aí. Eu fui ali em cima dela porque ela usou o Enus Minions, então ela tava sem nada pra atacar em mim. Ah! Me matei. Ai, ela flechou, velho. Tá bom. Passei mal. Faltou um hit pra matar o cara, mano. Faltou um hit. Chegando aqui na lane, a gente sabe que ela quer dar o recalto, tá ligado? Então nós vamos vir aqui de furacão. É isso aí, Katarina. Ela não voltou pra cá, então a gente sabe que ela ainda tá querendo dar o recalto. Ai, caramba, eu sou muito chato. Agora a gente só tem que empurrar aqui mesmo, porque se a gente for lá cancelar o recal dela de novo, a gente já perdeu muito farm. E agora ela já vai perder esse farm aqui de qualquer jeito. Pelo menos um pouquinho dele, pelo menos. Vamos esperar aqui assim, ó. Se ela usar isso. Agora a gente pode ir. Quando a Katarina, ela usa uma das skills dela, na wave, ela fica, tipo, muito vulnerável, velho. Usei o W pra tomar menos dano dos minions. Essa wave aqui não tem muito que a gente possa fazer. Ela vai empurrar de qualquer jeito e eu não quero ficar num lugar, digamos assim, ruim. Onde a Katarina tenha muita pressão em cima de mim. Então eu vou chovar pra torre dela. Mano, o que esse cara tá vindo fazer aqui? Meu Deus, ele vai ver que cancelar meu recal, cara. Tá, beleza. Safe. Botinha. Ih, bora. Ah, inverteram aqui. Tá bom, beleza. Nossa, sei o que que tá acontecendo nesse jogo. O Warwick é o top laner, cara. Nice. People? Não. Eu estaquei o tornado ali na wave, já sabendo que eu ia pegar o nível 6 também. Então, tipo, fui de tornado estacado. Eu já tava vendo que tava tendo uma treta no Rio. Eu fui de tornado estacado e pegando o nível 6 sem eles, tipo, verem, tá ligado? Já que eles estavam concentrados na luta. Faltou... Sand Gold. Eu vou vir aqui e vou fazer... Tá. Vai ficar faltando Sand Gold. Não, eu posso fazer diferente, na real, né? Ele tá nível 5. Pô, caralho. Aí ele um pouco. Meu Deus do céu. Beleza. Dei um overzinho ali, um pouco bad. Porque, sei lá. Sand Gold. Falei, vou comprar o Wii. Bem, acabei pegando item de qualquer jeito. Então, danada. Não façam isso. Não deem over. Ele devia ter voltado base. Se eu já tivesse com o Gold aplicado, eu tinha matado os dois. Tenho certeza. Beleza. Eu dei uma cortada aqui porque não tava acontecendo nada de especial. Mas eu acho que vai acontecer um gank do Master agora, tá ligado? Puts, eu perdi a visão do cara. Eu ia dar um Airblade nele. Full trotos. Que crime. Eu ainda mato o Signar. Tô só esperando o cooldown no meu... Tô só esperando o cooldown no meu W. No meu W. Agora, a gente matou o Jungler e o Mid. Vamos tirar umas barricadas aqui. O Top Laner tá meado. Tipo, Top Laner. O Mid Laner, no caso, que foi pro Top, tá meado. Mas tá de boa. Ataque. Esse psicopata deu TP ali, tá ligado? A gente vai caetando ele aqui, ó. E ele nem clica. Nem clica. Tem uma barricada ali. Ela podia ir catar aquela barricada. Isso, vai lá. Boa garota. Agora a gente faz o gpc e capa da agilidade. E vai proteger o Top, porque a Nico ficou pra levar o Mid. Uh. Uh. Coitada, mano. Foi só lanchada, mano. Virou lanchinho. Matamos a Catarina no Top. Tá com o farm destacando lá no Mid. Vamos ir pro Mid. Farmar esse alonguejo aqui também. Tem dragão também, tá? Nascendo. Mais um motivo. Eu sei que eu passei por cima de uma Pink, tá? Nível 11. Com... Dancerina Fantasma e Grevas do Berserker. Coisa básica que vocês têm que saber do Yasuo. Agora eu já tô com um mínimo de cooldown. Isso significa... Keyblade. Até porque eu também tô com flash. Geralmente esse é um momento comum em todos os jogos. Onde você vai poder ter o seu flash e o seu Q com o mínimo de CD. Porque você vai usar o flash ali mais no early game. E depois, chegando aí pelo nível 11, você já vai ter ele de novo com esses dois itens. Eita, deram o Surrender. Foi de base o meu Keyblade. Acabou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dêem um like aí. Se inscrevam no meu canal, por favor. Dá essa ajudinha pro meiaço crescer no YouTube. E é isso. Tamo junto.